Atenção, atenção, atenção! Juliana Vital gravando este vídeo para o Casa da Vital Intercâmbios, diretamente da onde? Se eu mostrar este quadro aqui no fundo, você vai saber! Se eu mostrar este mapa aqui, você vai saber! Gente, nós estamos na ES London, que é a mesma escola. Se eu mostrar aquele ônibus vermelho passando lá fora de dois andares, você também vai saber! Nós estamos na escola ES Londres e nós acabamos de voltar de um encontro com os nossos estudantes. A ES, ela está em frente a um garden, a um parque maravilhoso. E nós, né, viu, a gente estava ali, a gente vai entrar aqui para falar para vocês também, a gente estava com os alunos que estão estudando na escola e eles estão muito felizes. Muito felizes, muito felizes! A gente sabe, né, que o mundo não é perfeito, que às vezes tem uma coisa ali, uma coisa... Mas se a gente vier aqui... Parece que... A gente estava... Gente, por favor, fala aí, vai, vamos falar dos problemas do seu intercâmbio. É, exatamente, o que está acontecendo. Gente, está todo mundo... Não, aqui é maravilhoso, aqui é maravilhoso. Não quero voltar para casa! Não, aqui é maravilhoso, aqui é maravilhoso, aqui é maravilhoso. Não, aqui é maravilhoso, aqui é maravilhoso. Música Não quero ir voltar pra casa, não quero ir voltar pra casa, estão felizes aqui. Eles vieram numa época também que tá super calor, Londres, né? Chuva, frio, né? Sempre é esse clima. Então isso ajuda também, porque eles saem da escola, tem um parque aqui na frente, um parque lindo. Um café italiano maravilhoso, a gente tomou um café com eles, uma cervejinha, foi muito bom, muito bom. E aí cada um contou da experiência que tá tendo. E aí eu vou dizer que a gente tem, né? A gente falou com estudantes ali que vieram sozinhos, estão viajando sozinhos. O Rodrigo, que é um menino mais ou menos, tem 23 anos, vai viajar a Europa, vai fazer uma eurotrip. A gente falou com a Pathy, que é mãe, mãe de adulto já, né? A filha dela já é adulta também, já fez entrevista. 23 anos de idade a filha tem. Casada, mora e tudo é um super apoio pra Vi ficar aqui 3 semanas, na verdade ela fica 12 semanas, ela tá fazendo 4 semanas de aula, mas ela vai fazer uma imersão também, morando numa host family. Então histórias completamente diferentes de, né? As pessoas atingindo o objetivo dela. A Gabi também tá fazendo 12 semanas. O que que acontece, né? O programa de estudo em Londres, ele não vem com a permissão de trabalho, como acontece na Irlanda, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia. Então aqui o perfil do estudante são profissionais, né? Que vem na grande maioria num career break. O que que significa isso? Tá tirando um tempo pra investir em você, na sua, né? Tanto profissionalmente, como culturalmente e também, eu posso falar que é psicologicamente falando, porque o intercâmbio enriquece tanto. Ele melhora a nossa autoestima, ele melhora a nossa vida. E ele melhora, né? A questão emocional, mental, porque você muda o seu foco, né? Você vai pra uma outra estrutura, começa a ver as coisas de forma diferente, aprende uma outra cultura, uma outra maneira de ver as coisas. Fora a segurança que te traz, né? E quantos profissionais hoje no Brasil, né? Estão precisando de um career break? Quantas pessoas estão com as férias atrasadas? Então, se você tem férias atrasadas, você pode vir por 8 semanas. Exatamente. Exato, se você está sem trabalho, se você está nesse momento, né? Buscando uma nova oportunidade, mudando de trabalho, você pode vir por 12 semanas. E aí, o inglês, né? Vai te dar, assim, uma super motivada pra você arriscar mais e pra você procurar uma oportunidade de trabalho, melhor. Melhor. Ou até crescer dentro da empresa que você está, né? De uma vaga que você está pleiteando e que está faltando ali, sabe? Um pouco de motivação, um pouco de inglês, um pouco de tudo. Uma outra coisa importante que às vezes as pessoas não sabem, tá? Mas muitas empresas, o RH, ele tem a liberdade, né? Ele tem a possibilidade de te liberar, se chama licença não remunerada, por até 3 meses, digamos. Então, você retorna para o seu trabalho. Muitos não retornam para a licença. Tira a licença não remunerada e não corta mais. Não, não é só essa questão da empresa não remunerada. Mas tem isso. Tem muito disso, né? A gente atende pessoas que buscam, né? Fala, não, vou tirar uma licença não remunerada de 2 meses, de 3 meses pra fazer o intercâmbio. E a pessoa volta, um profissional muito mais completo. Ah, é um profissional muito mais feliz. Muito mais feliz. Muito mais completo, falando inglês. Aprendendo a cultura, mudando, né? E outra coisa, né? Um profissional que tem mais habilidade de tomar decisões, que lida melhor com desafios. Exatamente. É um profissional realmente mais completo. É um ser humano mais completo. Exato, exato. A inteligência emocional pra lidar com situações diferentes. Exatamente. A inteligência emocional. É tudo nessa vida. É, e aí a gente tira um pouquinho dessa nossa... Porque a gente vai crescendo em um lugar, eu falo muito disso, sabe? Porque você tá trabalhando, sei lá, você trabalha, você é linha de frente. De repente, você é um supervisor. De repente, você é um coordenador. De repente, você vira um gerente. Você vai indo no modo automático. Você vai no modo automático. E aí, também, você se perde num ponto. Você fala, eu sou isso. É isso que eu sou. É assim que as pessoas me veem. É assim que as pessoas me tratam. Quando você vai pro intercâmbio, nem sabe quem é tu, não. Tu voltou ali, entendeu? Então, é um... Não sei quem você que quer. Exato, exato. E não tem livro, não. E ali, minha filha, quem fala inglês e quem não fala. Então, assim, você se despe um pouco, sabe? Se despira um pouco de tudo aquilo que você vem carregando, que às vezes... O peso, né? É o peso que você quer. É, exato. E a gente um pouco cego pra ser aprendiz de novo. Porque quando a gente tá muito bem no trabalho, a gente já é reconhecido. Às vezes, a gente tem muita gente escutativa. Às vezes, a gente... Você fala no tempo. A gente fala no tempo. A gente fala no tempo. E aí, você volta. De repente, você tá falando com estudantes, com pessoas novas, pessoas de 20 anos. E você fala, meu Deus, que mundo é esse? E você vê outras perspectivas, né? Porque por mais experiência que a gente tenha com 40 anos, com 30 e poucos anos, com 40... A gente tem muita experiência, muito mais experiência que uma pessoa de 23, mas a gente não tem a perspectiva dela. Perspectiva é tudo, né? E a perspectiva dela ensina muito, né? E falando, né, do intercâmbio em Londres. O que a gente recomenda pra vocês? Você vai fazer um curso... Gente, estudar pela manhã é o ideal, tá? A gente sabe que é mais econômico, então se você precisa estudar à tarde, o ideal é... Venha, venha. Mas fazer o curso pela manhã. E aí, você sai da aula e vai turistar. Porque, caramba, é um mundo cultural, um mundo de oportunidades. A gente tá arrependida, a gente tem que ficar uma semana. Eu já morei em Londres, né, gente? Eu morei em Londres em 2010, por quase um ano. Então, assim, eu tô revivendo, tô relembrando muito da minha vida aqui. A gente não viu nada aqui nesses dois dias. A gente viu tanta coisa e não viu nada. É, não viu muita coisa. Mas perto do que tem aqui, a gente não viu nada. A gente foi convidada pra vários lugares, pra vários... A gente tá acontecendo várias festas gratuitas. A Nissan, por exemplo, tá com o carro de Fórmula 1 e convidou a gente. A gente tava passando na rua e convidou a gente pra entrar e comer sushi, almoçar gratuito, tomar drinks gratuitamente. A gente não tinha tempo. A gente não tinha tempo. A gente não foi nem no Big Bang ainda. Não foi? Então vamos correr, vamos pro Big Bang que a gente quer mostrar o Big Bang pra você. Eu tenho... Eu vim pra essa escola na inauguração dela, alguns meses atrás. A gente vai colocar a imagem pra vocês. Tem meu vídeo falando, mostrando a estrutura, a sala de aula e tudo mais da escola. Ela continua linda, continua maravilhosa. Os alunos estão super felizes. Os alunos estão tecnológicas, com o quadro interativo. Top. Dá uma olhada nesse vídeo que vai ver. E olha, os alunos que estão aqui, eles estão muito felizes. E, gente, é isso. A gente vem fazer mistoria, a gente vem conversar, a gente vai ter uma reunião agora. E pra gente é primordial saber pra onde nós estamos levando, porque nós não entregamos o produto final. Então a gente precisa ficar em cima pra escola, entregar a melhor experiência pra vocês. Manda aqui seu e-mail, o link pra você solicitar um orçamento para o seu intercâmbio em Londres. Está aqui. E de Londres você pode passar um final de semana, que é só uma hora e meia, e visitar a Iagil lá em Londres. Em Londres não, em Dublin, na Irlanda. Um beijo. Fiquem todos com Deus e vai viajar. Porque, ó, tá aqui, tá tatuado, ó. Viajar é vital. Fiquem todos com Deus e vai viajar. Fiquem todos com Deus e vai viajar. Fiquem todos com Deus e vai viajar.